Música E aí galera, estamos aqui agora para o jogo indie da semana que é In Momentum Eu fiz só o tutorial aqui e agora vou mostrar para vocês o single player Eu nunca joguei o single player, mas eu não sei se esse jogo tem alguma campanha Pelo jeito não, você simplesmente escolhe a fase e manda ver Aqui tem game mode, sphere hunt, time trial, beleza Sphere hunt é porque tem umas datas, umas esferas de dados, quer dizer Você tem que pegar e time trial ver quem chega no final mais rápido Como eu estou no modo single player, eu acho que não vou ter inimigos Então eu vou no gamer aqui, que seria o modo normal e vamos ver Não sei se o volume da música está muito alto Por precaução, vou baixar um pouquinho o volume Que é para não correr o risco de estar muito alto Vamos embora Então eu tenho que capturar essas bolinhas aqui Droga, eu esqueci que eu tenho que atirar naquele troço Você corre com WASD, pula com o botão direito e pode dar wall jump com o botão esquerdo do mouse E você tem que ir atirando nessas coisas para elas desbloquearem seu caminho Porque elas fecham seu caminho Algumas paredes tem, você tem que atirar naquela coisa colorida Isso aqui é um portalzinho que você pega para... Ah, eu sempre esqueço que pular é com o botão direito do mouse e não... Ai merda, tá, vou dar um spawn É, botão direito do mouse e não com espaço, aí eu acabo atirando Aí dei o wall jump, que ali era muito alto para pular direto Ah, reviver, beleza, vambora Vamos lá E agora atirando aquele negócio A intenção é correr bastante, mas como vocês podem ver Eu não sou nenhum exemplo de jogador excelente Vamos de novo Então eu acho que esse é um jogo bastante complicado Ele é casual, tá Você só precisa correr Eu não acho que você vai passar raiva com esse jogo aqui Apesar de que é complicadíssimo você conseguir se controlar nessa velocidade E eu queria ter uma forma de ver em terceira pessoa Eu vou depois olhar aqui se tem como Vamos tentar passar isso daqui Eu tô fazendo muita cagada Vamos lá, peguei aqui Ah, fuck Me joguei para cima Olha só Vamos lá de novo, vai Vamos lá Corre 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 aqui Corre aqui Aqui Não Ai, merda Eu tô conseguindo me jogar para cima ainda Que bizarro Vamos lá Vamos lá Ficar pulando é mais legal do que correndo Merda Vamos andar uma de Homem-Aranha Eu não acredito nisso, Conrado Vai ser muito ruim Ah, vamos lá de novo Eu tô andando ali 60 km por hora 60 km por hora Correndo igual um carro Pelo menos é isso que o jogo está me dizendo que eu estou fazendo Uh Ah, não Uh, 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 uh Vamos lá Vamos lá Ih Peguei aqui Eu preciso Ah, aqui é o checkpoint Peguei o checkpoint Agora vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Oh, merda Cadê o bagulho? Ali Vamos lá Atravessou Vamos pular Pular aqui Pular aqui Uou Pular aqui Não 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 Ah Vamos de novo Pula Vamos de novo Pula mais alto Isso Vamos por aqui Aqui Não Droga Droga, 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 droga Vamos lá De novo Isso é complicado, galera Mais difícil do que parece Vamos lá Então Ei 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 Checkpoint Vamos lá Vamos pra cá Vamos subir aqui Não Droga Droga Vamos de novo Sobe Pula Chegou aqui Vira Não Ei 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 Eu não acredito nisso Vocês viram o que eu tava fazendo Vamos lá Vamos pular Bagulho difícil Ah Eu cheguei ali tão alto Por que que eu não consegui sair daqui E eu tenho certeza que eu já tinha pego um checkpoint mais pra frente disso daqui Porque isso aqui Não Não Cacete Vamos de novo De acho Viu Beleza Subi Não Uh Consegui Consegui Preciso achar Cadê o troço que eu tenho que atirar pra poder Ah Tá lá em cima Vamos lá Pegar isso aqui Vem pra cá Eu sou muito ruim em parkour E isso aqui que ainda é rápido Eu tinha que ser ruim mesmo Subi Pegar o bagulho Ah Nossa Consegui Nossa Galera Eu sou muito pro Não Uh Consegui Consegui Nossa Isso foi muito massa Vamos lá Vou lá Sobe Isso Vambora Sobe Sobe O negócio é ir rápido Vambora Peguei aqui Peguei aqui Voltei aqui Peguei aqui Checkpoint Checkpoint Acho que é o último É o último Ah 5 minutos de jogo É isso aí galera Vamos agora Pra Uma outra Fase Parece que não tem história mesmo Por isso que eu digo que é um jogo casual O negócio é só Correr E se divertir Só que eu quero ver se não tem jeito de Eu Ver O personagem Em terceira pessoa Será que muda isso aqui? Crosshair style Minimal Show ghost Show trail Apply Ah legal O menu em 3D Ele só fica tortinho Grande Diacho Vídeo Sim Tentei o level Show sky Papapá É porque Se eu não me engano Um vídeo que eu vi Mostrava o personagem Em terceira pessoa Então eu vou ter de Ah é só apertar G Ah É porque no tutorial Não falava Então vamos lá Eu queria ver o personagem aqui Ah Olha que bonitinho Será que tem como customizar Esse personagem Vamos lá Pulei Pulei Uou Consegui Agora Atira lá Pô não tem nem animação Dele atirando Que lixo Acho que em primeira pessoa Tava ganhando mais Vamo 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 Oh shit Ah Corre Ah diacho Vamo lá Agora a gente vem pra cá Vem pra cá Pula sim Pega essa esfera Pega essa esfera Ah Consegui Ah Vambora Vamo correndo Vamo pular pro lado de cá Vamo continuar correndo Parece que quando você Dá esse pulo na parede Ele fica mais rápido ainda Ah Você tá de brincadeira Ah E agora Como é que eu vou parar lá Hum Vamo fazer assim Aqui 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 Oh Oh galera Isso é muito legal Põe Eu não consigo atirar Enquanto eu me movo Porque eu sou uma anta Vamo fazer aqui Assim Não Vamos lá de novo Pula 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 Olha só Eu consigo dar um pulo No meio do ar Mesmo que eu não tenha Tocado em nada Vambora Beleza Vamo lá Peguei essa bolinha Beleza Olha só Que legal Vem pra cá Eu sou muito Boss Vamo lá Nego Peguei aqui Vamo pegar aqui Que tem alguma coisa pra lá Não tem Eu não posso parar Eu não devia parar Eu sou por demais Eu sou tapado Opa Corre Olha só Olha só Olha só a altura que eu tô pulando Isso Vamo lá Continuar pulando Vambora A gente pula pra cá A gente pula pra cá Ruim Opa Vamos lá Vamos lá Pulei Tô indo Sou foda Não vou cantar Não vou cantar o resto da música Porque eu Não Cheguei nesse ponto De acho Ah Você tá de Pricadeira Eu tô esquecendo de apertar o botão pra pular Aí Droga Gastei os dois pulos que eu tinha Vambora Chega aqui Aí a gente pula pra lá Pula uma vez Pula outra vez Conseguimos A gente pula De novo Uou Não quero fazer isso Se bem que eu acho que esse negócio de ter a rampa E ele não andar por cima da rampa É erro do jogo Viu Porque Devia servir de alguma coisa essa rampa aqui Droga Merda Vamo tentar passar só mais essa fase Uou Só Ah Tá de brincadeira com a minha cara Não dá pra subir mais do que isso Tá de brincadeira Vamo pra cá Tá de brincadeira comigo Vem Isso pode ser putaria Ah Brincadeira Brincadeira Véi Qual que é Agora eu não consigo subir mais É Ah Agora foi Ah Agora tá indo Olha só Vamo lá Aí Olha só Que maravilha Vamo pra cá Nossa Senhora Que legal Que Que isso Peguei Peguei Vamos pegar aqui Agora a gente pula pra cá Peguei aqui Vamo lá Isso tá muito louco Não Uou Olha a altura que eu vim galera Vamo de novo Vamo de novo Vamo lá A gente pula pra cá Sobe aqui Vamo de novo Vamo de novo Corre aqui Corre aqui Corre aqui Nossa senhora Holy shit Agora a gente pula aqui Atira ali Não deu Acho que deu Não sei se deu Vamo de novo Pula aqui Sobe aqui Pula aqui Vamo lá Corre aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Olha só Ah não Acho que eu tenho que pular na parede Ah droga Queda de quadros Poder que isso acontece Tá vamo de novo Pula Isso Vamo embora Aqui Aqui Olha só Nossa senhora Quando fica rápido demais Fica muito difícil Mas fica muito legal Isso Vamo lá E Agora a gente pula aqui Pula no ar Olha só onde eu vim parar Ah Ah moleque Falta pouco pra terminar a fase Só tem mais 14 bolinhas dessa Olha só que legal Isso Olha só que legal Tô a quase 200 por hora Nossa cara Ah Isso é muito Olha A música Em combinação com esse cenário Que é só o céu E esses blocos coloridos E essa velocidade Você não tendo a se preocupar Em matar ninguém Nem nada Tudo bem que esse jogo Tem multiplayer Eu não tô testando no multiplayer Mas esse single player Mas esse single player É muito Muito Mas Muito Foda Porque Relaxa É um jogo relaxante E tá faltando E tá faltando eu pegar Uma bolinha só Eu vou ter que achar Onde ela tá E ir atrás dela Vamo lá A gente pula aqui Aí a gente pula aqui Ai shit Beleza Isso é bom Que me dá Chance de encontrar Essa bolinha E fazer eu cair Porque eu sou um gênio Gênio com J Nossa galera Eu adorei esse jogo Sério mesmo Eu vou procurar alguém Pra jogar multiplayer Se alguém tiver Não sei se eu vou encontrar Mas Mostrar isso daqui No multiplayer Galera Eu Aconselho esse jogo Muito Porque ele tem Esse lance Meio puzzle De você saber Pra onde ir E esse Isso aqui Isso aqui Da velocidade Isso dá uma sensação Muito boa De liberdade De controle Quando você consegue Acertar É muito Recompensador Eu nunca falei isso De nenhum jogo Que eu tava Analisando aqui Geralmente eu analiso O jogo pela Ou qualidade gráfica Ou de jogabilidade Mas esse jogo aqui Eu tenho que olhar Esse ponto Dessa Tranquilidade Que ele passa Enquanto tá jogando Nossa cara Eu aconselho Esse jogo Pra qualquer pessoa Até quando você cai Você não fica nervoso Entende? Vou pegar mais uma fase aqui Mas vai ser pra eu Jogar mesmo Porque eu acho Que já deu tempo Demais de vídeo Vou até dar uma olhada Ver se eu encerro aqui Pois é galera Já deu aí Quase 18 minutos De vídeo Vocês puderam entender Como é que funciona O jogo Mas Eu quero jogar mais Então Eu vou gravar mais isso Se você tá afim De assistir aqui Pode continuar aqui Comigo Se não quiser Pode fechar o vídeo Muito obrigado Obrigado por ter assistido Não vai ser a primeira vez Que eu vou fazer isso De Falar que eu vou Fechar um vídeo Antes da hora E deixar pra ficar aqui Só quem quiser Se você já Entendeu do jogo Não quer mais assistir Não tem problema Tá Pode fechar o jogo E você que quer aqui Acompanhar mais um pouquinho Ver Que mais esse jogo Tem a oferecer Fica comigo Por mais essa fase É isso aí Pra quem sai Falou E pra quem Fica Nossa Cai Pra quem fica Nossa Cai Exatamente É o que eu queria dizer Pra vocês Vamos subir aqui O que tem aqui em cima Nada Absolutamente nada Mas a gente pode Usar isso Esse lugar aqui De impulso Pra subir E olha pra esse cenário Cara Isso é muito Assim Claro Podia ter sido Melhor trabalhada Essa Qualidade gráfica dele Mas ele tem o suficiente Pra deixar o jogo Agradável aos olhos E eu sei que eu já devia Ter feito essa análise Antes Agora que eu pedi Pro pessoal fechar Mas É só acrescentando A experiência De quem continua Aqui assistindo O jogo tá muito bonito Assim De você olhar Você jogar ele Pelo menos eu Tô achando bonito Eu não sei se vocês Estão aí assistindo Estão gostando Mas eu tô achando Muito legal Vamos pular aqui Eu vou tentar correr O máximo que eu consigo Ah Já Eu esqueço Que essa aqui Eu posso subir Andando E eu tento usar O Wall jump Certo Eu preciso subir ali E agora Isso Subir aqui Agora eu corro aqui Preciso subir Droga Não quer dar Wall jump Vou tentar dar de novo Droga Cai Vamos de novo Desse daqui Vamos correr Certo Vamos pra cá Eita Nós Droga Por que não vai Game Why you No Work Ah Vambora Vambora Aqui Eu tenho que Dar um jeito De subir Droga Que diabos Que eu fiz Aqui Olha isso Galera Isso é muito Legal Vamos logo Vamos lá Agora a gente Pula aqui Nossa Isso Olha Aprovadíssimo Esse jogo Não sei se Vocês Conseguiram Gostar Dele Tanto Quanto Eu Mas Meu Deus Isso Aqui é Muito Divertido Eu gosto De jogos Simples Acho que Até por isso Que eu tenho Esse Esse negócio Com jogo Indy Esse aqui É um jogo Com conceito Simples E na minha Opinião Muito Bem Executado Olha Isso Galera Essa Sensação De liberdade Que te dá De correr Nessa velocidade De pular Tão alto Não tem nem Como Descrever Direito O que Eu estou Sentindo Aqui Eu sei que É muito Bom Quem inventou Esse jogo Tá de Parabéns Tem o Troféu Joinha Do Conrado Olha Olha Isso Olha Isso Eu quase Morri Agora Eu morri De vez Mas Vamos lá Olha Olha só A queda De quadros E mesmo Assim Eu dei Um jeito De sobreviver Olha Isso Galera Agora Não vai Dar conta Deu Olha Que Massa Cara Ah Ah Moleque Não Droga Eu deixei Uma bolinha Para trás Eu queria Voltar Para pegar Vamos lá Olha 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 Isso É muito Legal Vamos De novo Aqui Isso Não deixei Passar Agora E é bom Que essa fase Aqui não Tinha Obstáculos Nossa Isso é muito Legal Muito 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 Legal É isso Aí Galera Para quem Ficou Até agora Eu agradeço Eu vou tentar Fazer um Multiplayer Uma hora Dessa Eu nem sei Se aqui Dá para Fazer Mas Eu vou Arranjar Alguém Para fazer Um Multiplayer Comigo Obrigado Para quem Ficou Aqui Comigo Eu com certeza Vou jogar Mais Esse jogo Excelente Jogo Está Recomendadíssimo A gente Se vê Na próxima Galera Obrigado Para quem Ficou E Falou Min White Al 17 V flexibility